Eu não vou mentir não, eu tô com um pouco de saudade E fala galera, aqui é o Luiz, hoje então bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de Cartola FC 2019 Aqui no nosso tanque do canal Muitos de vocês estavam preocupados que eu estava sumindo, não postei nenhum vídeo desde o último que a gente fez de Cartola 2018 Mas não, eu tô aqui, eu vou ficar E se você quiser me acompanhar em mais um ano de imitagem, aonde a gente fez as 38 rodadas Até quando eu fui para a Alemanha eu fiz um videozinho curtaço só para poder mostrar para vocês o meu time Eu fiz, tá no canal Se inscreve agora, aqui no canal a gente vai ter muitos vídeos, muitas dicas e muitos times para vocês Que às vezes não tem tempo para pesquisar Aqui o Afinco vai trazer para vocês tudo mastigadinho Como vocês sabem, eu não gosto de ficar tomando muito tempo de vocês Muita gente estava me pedindo aí aonde que iam ser as lives, né pessoal Já que agora todos os cartoleiros estão se mudando para a Cube E vai ser lá mesmo, a Cube está dando uma plataforma para a gente muito bacana Para fazermos as nossas lives, então é cube.tv arroba finco o meu canal E quero que todo mundo vá seguir lá, ok? Tudo vai estar também na descrição aqui embaixo E agora sim, depois que eu falei, não tudo, mas o que é importante Vamos pessoal, escalar o nosso primeiro time da rodada 1 do Cartola FC 2019 Da metade do ano passado para cá, eu comecei a escalar pelo goleiro, né Escalava o técnico primeiro, mas eu mudei Sempre comecei a escalar o técnico com a quantia de jogadores que eu tinha no time Então é meio que provável que vou continuar assim A primeira rodada é muito difícil porque a gente não tem estatísticas dos jogadores no próprio brasileiro Mas é por isso que a gente vai atrás de informação nos campeonatos estaduais Ver com torcedores dos seus times para ver como que os mesmos estão E a primeira aposta é de colocar o Diego Alves no meu time Muitas pessoas estão colocando o Rodriguinho, que é um ótimo jogador Tá jogando demais lá no Cruzeiro Só que eu vou apostar ao contrário O Flamengo joga em casa contra o Cruzeiro E eu quero fazer essa aposta no Diego Alves Que tem chance de imitar, tá barato e tem que valorizar Lembrando que a primeira rodada é diferente na questão de valorização Muitos youtubers fizeram um vídeo Acho que o Betinho fez vídeo, o Camilo, o Jailton, o Thiago Tem que ver quem é que fez Eu acho que o Diego Alves não vai mal, por isso que eu tô colocando ele no nosso time Mas caso for, não vai ser um prejuízo tão ruim É, acho que é a maior aposta dessa rodada pra mim E vamos lá, quem quiser comigo, tamo junto Quem quiser no Rodriguinho, também é uma boa oportunidade de fazer cartoleta Porque ele também tá sim, cartoleta está muito barato Mas outras opções boas e baratas é o Santos, goleiro do Atlético Também temos o Thiago Volpe, que vai enfrentar aqui o Botafogo E o Richard, eu também colocaria contra o CSA Já que o Lisca foi demitido, o time vai tá frágil E o nosso goleiro Richard pode imitar Então o Richard é uma ótima escolha Estamos ainda podendo mudar Se for mudar, vai ser onde? Nas redes sociais do Afincão E também na live de sábado, às 13 horas, horário de Brasília Da cupom.tv barra 5 É isso aí, segue lá Na Zaguerasa, os melhores estão muito caros Kahneman é o mais caro, com 25 cartoletas, tá caro pra caramba E eu vou de Rodrigo Moledo Eu sempre gosto de falar, pessoal Eu sou colorado, tá? E eu vou de Moledo pela única questão que O Moledo tá melhor que o Cuesta, atualmente E tá custando 5 cartoletas Eu não vou com mais jogadores do Inter Mesmo tendo jogadores muito bons Pelos motivos de que Na Arena Condá, o Inter é uma desgraça O Inter não ganha da Chapecoense Mano, é difícil Espero que ganhe, porque eu sou colorado, como eu já falei Mas é muito difícil o Inter ir lá e fazer um bom resultado Não tomar gol Vou colocar o Moledo, porque ele tá fazendo alguns gols Tá roubando muita bola E eu aposto no Moledo por estar barato Mas é também uma aposta, tá, pessoal? Poderia pegar outros zagueiros Que eu ainda vou dar de opção pra vocês Mas o companheiro do Moledo vai ser ele Matheus Ferraz, do Fluminense Que já fez dois gols nesse ano Tá jogando bem Ele era do América Mineiro no passado Era um bom zagueiro E tá continuando assim no Fluminense, tá? Se você quer fazer uma dupla de zaga Eu iria com uma dupla de zaga do Fluminense Eu acho que o Fluminense não vai tomar gol pro Goiás Então esse tal de Nino É o zagueiro mais barato que tem pra comprar Tá três cartoletas Deve valorizar Que ele deve fazer de cinco a oito pontos Eu não sei muito bem Esses jogadores Como que eles jogam Se eles são muito bons Mas é isso, pessoal Cartola é isso É aposta Bruno Alves Se pá pode ser uma boa Ele foi um bom zagueiro ano passado Léo Pereira Aqui do Atlético Não acho que o Atlético Leve gol pro Vasco E as outras opções Começa a ficar meio cara, né? Mano Pedro, Jeromel E o Santos O Santos não tá tão mal assim Dedé Coisa Tudo tá caro, velho Então não vale a pena apostar aqui Vamos valorizar Apostar em jogadores baratos A gente vai pegar um jogador caro nesse time Que vai ser o nosso capitão Vou falar ainda Fica até o final Mas por enquanto eu acho que é isso Tem poucas opções de zagueiro bons nessa rodada Na minha opinião, óbvio Na latera A gente vai com dois E não são tão caros Mas não são tão baratos, tá, pessoal? Eu queria muito ir de René Lodge Confio muito nesse jogador Ele é muito craque A gente pode mudar Mas ele tá 11 cartoletas Ele teria que fazer uns 5 pontos de certeza Pra valorizar O que eu acho que ele vai fazer, tá? Mas eu vou com um pouquinho mais barato Vou com ele, Jonathan 7 cartoletas Também é do Atlético Planaense Tende a valorizar muito mais facilmente Do que o René Lodge E ele é bate-pênalti Ele é muito bom lateral aí no Atlético Então, Jonathan vai ser o nosso primeiro lateral E o outro vai ser ele O Samuel Xavier Que tá custando 8, né? Exatamente Muita gente tem medo do Thiago Carleto Porque no passado, na primeira rodada Ele fez gol Ele não tomou gol Acho que foi 5x0 do Atlético na primeira rodada Mas eu vou de Samuel Xavier Eu adoro ir contra a corrente, tá ligado? Cês tão ligado? Quem me zega há muito tempo sabe disso Então vou de Samuel Xavier Que também é um ótimo lateral Fez muitas mitadas do ano passado Me lembro de 3 rodadas Em que uma ele fez 23 Na outra ele fez 10 Na outra ele fez 22 de novo Ele é mito Então vamos aí de Samuel Xavier Mas Leonardo Pra mim é uma ótima opção no Grêmio O Santos é bom time Mas o Grêmio não toma gol Então a gente pode mudar e colocar o Leonardo Tá custando apenas 7 Podemos tirar o Samuel Xavier Sim, do nosso time Guga lateral do Atlético Mineiro Vai ser contra o Havaí Todos esses jogadores, pessoal Que vocês acham que vai ajudar Todo mundo na nossa comunidade Aqui o nosso canal é uma comunidade Deixe nos comentários, tá? Eu vou pedir muitas informações De jogadores específicos Esse Guga É uma ótima opção Mas eu não conheço ele Então, por favor Diga aí nos comentários Aquele Nino Zagreiro do Fluminense Matheus Ferraz Como que eles estão? Eu sei que o Matheus Ferraz Eu fui atrás Ele já fez gol, né? No Fluminense Tá defendendo bem Mas e o Nino? Nino não sei nada Então, por favor Nos comentários Quem é do Fluminense Quem é do Atlético Ajuda a nós Na Meiuca A gente tem muito jogador Barato e bom Caso aí de Lucas Romero Que eu gosto bastante dele Gustavo Ferrares Temos aí o Rodriguinho Que eu falei pra vocês Que muita gente tá indo nele E é por uma boa opção Ele é muito bom jogador José Welleson Que vai enfrentar o Havaí Como eu já falei pra vocês Temos o Camacho O Camacho, pessoal Os meias do Atlético, tá? Eu, na minha opinião Já vou falar pra vocês Eu vou colocar dois meias do Atlético, tá? Vou colocar os dois aqui Os dois serão Thomas Andrade Que usando sete cartoletas Muito barato E o outro vai ser ele Bruno Guimarães Os dois aí que eu vejo Que estão fazendo gols E dando assistência Subando muita bola No Atlético Bruno Guimarães Em um jogo só Fez gol Deu roubadas de bola Pra caramba Fez uma ótima apontação Se valesse pro Cartola Obviamente Então Eu vou colocar esses dois meias Porque eu não vou colocar Atacantes do Atlético Já um pouquinho de spoiler Desse vídeo, tá? Mas quero saber de vocês Que são atleticanos Bruno Guimarães Thomas Andrade O Nicão também Que já foi um ótimo jogador Não sei se tá numa boa fase agora Me fale aí, pessoal Quem é do Atlético? São bons jogadores Quem são os dois melhores? É o Thomas Andrade E o Bruno Guimarães Ou o Nicão tá melhor O Camacho? Tudo nos comentários Pra gente se ajudar Novamente Comunidade Afinco Dá-lhe E o nosso último meio Vai ser ele Jean-Pierre do Grêmio Que chuta muito de fora da área Acerta boas No atravessões Esse cara É um ótimo jogador O Alisson Não é a mesma característica Do Alisson Mas ele é um cara Dribulador Rápido Chuta bem Já jogou até de atacante Esse cara Quando o Renato precisou Jean-Pierre aí Seis cartoletas Vale muito a pena investir nele Paletas bem baratas Eu quero falar das mais caras Também queria pedir Pra quem é do Fluminense Pessoal Sobre Bruno Silva Caio Henrique Ayrton Como que eles estão indo No Fluminense Os meias aí Desse time Que é maravilhoso A gente tem que botar O Everton No São Paulo Também Não vou mentir Ou o Ramires Que terminou o ano Jogando muita bola Mas são opções mais caras A gente quer valorizar E a gente vai ter um cara No ataque Que vai ser bem caro Nosso ataque Começa por ele Ione Gonçalves Que tem muitos gols Já pelo Fluminense Tá jogando bem Tá custando nove cartoletas Tá um pouco caro Mas eu acho que é uma boa opção Pra gente começar O nosso time aqui O Ione Gonçalves Tá Quero saber novamente Acho que do Fluminense Do Atlético São os jogadores Que eu menos sei Sobre como que está o time Tô vendo ótimos resultados Mas não sei Entre qual escolher Tem que esperar um pouquinho O Brasileirão ir E ver qual que se dá melhor Mas o Ione Gonçalves Eu vejo que tá um pouco melhor Que o Luciano Tanto quanto Eu vou colocar o Antony Que marcou gol Na final aí Do Paulistão Joga muito esse moleque E pra terminar Eu pensei em colocar ele Gustagol Costando cinco cartoletas Contra o Bahia É pra mitar É pra valorizar muito Pessoal Mas aí eu pensei Vamos fazer a segunda aposta A primeira foi a do Diego Alves Eu acho que a primeira aposta Foi o Diego Alves E a segunda vai ser ele Pessoal Lá em cima O segundo atacante mais caro Ricardo Oliveira Ricardo Oliveira Contra o Havaí Vou bancar essa aposta Vai deixar o time Bem mais caro A gente poderia botar O Gustagol E deixar o time Muito mais barato Pra valorizar Pra gente ter muita cartoleta Pra próxima rodada Mas eu tô com Um bom pressentimento Que o Ricardo Oliveira Vai ir bem Mas é o meu pressentimento Tô falando as minhas Estatísticas Que eu vou pesquisar E o Ricardo Oliveira Em casa É bom E antes de escolher o capitão Vamos para o nosso técnico Tá pessoal O nosso técnico Que é muito importante Ele vai ser o Thiago Nunes Que é o técnico Que tem mais jogadores No meu time Temos aqui 1, 2, 3 Também poderia botar Um técnico no Fluminense Que eu acharia Uma ótima opção O Fernando Diniz Lisca foi demitido Do Ceará Vai enfrentar o CSA Cuca também O Rodrigo Santana Do Atlético Mineiro Enfim pessoal Eu não tô apostando Muito de jogador Do Atlético Porque foram os times Que tiveram seus técnicos Demitidos O Rodrigo Santana Não sei se ele é interino O Lisca vai sair Agora vai vir outro O técnico do Vasco Também foi demitido Tem mais alguém Que foi demitido Mas enfim O meu time fechou assim E eu quero falar Pra vocês agora Mais uma vez Em as redes sociais Segue lá É a Finco Procura por a Finco No Twitter Instagram e Facebook Que você vai me achar E também na Cube.tv Arroba Arroba não né Tracinho a Finco É Enfim Né Lives na Cube TV A partir de agora Live de cartola Se pá Vou jogar até outra coisa Lá na Cube Então me segue lá agora Se você não me seguiu ainda É muito fácil Então procura por a Finco Nem tinha anunciado ainda E muita gente já me seguiu Tô com 280 fãs Eu tô muito feliz Tenho 24 anos Meu Deus Tô ficando velho Enfim Baixa o aplicativo Que você consegue Assistir a live E mudar o teu time No cartola Enquanto você vai Tá assistindo a minha live Pessoal Você vai tá conseguindo Mudar teu time No cartola A Finco falou Bota o Luciano Do Fluminense Tu vai lá Troca Na última hora Porque as nossas lives Vão ser Às 13 horas A partir de agora Tá pessoal Muitos youtubers Vão tá fazendo live Betinho Camilo Temos o professor Temos o Thiago Temos o Jailtão Na massa Eu lembro que as lives Vão ser feitas Na sexta-feira Pelo professor E pelo Jailtão Na massa E no sábado Vai começar pelo Thiago Lá pelas 10 Aí vai vir o Betinho Às 11 Depois vai vir o Camilo Às 12 E pra fechar No fechamento do mercado Eu A Fincão Na massa Vai tá com vocês Às 13 horas Da Horária de Batilha Lá na Cube.tv Barrafinho Então Baixa o aplicativo Segue nós Todos os maiores cartoleiros De cartola Vão estar na Cube.tv Fazendo live De fechamento Do mercado Pra vocês Então É pra começar Logo de manhã E terminar comigo Pessoal Então eu quero todo mundo lá Pra a gente Fazer o melhor time E sempre imitar Mais e mais vezes Falado nisso O meu capitão Eu dei que tem um spoiler Eu acho Antes no vídeo Mas vai ser ele Ricardo Oliveira Vou apostar no Ricardão Ele tá metendo muito gol Ele tem um gol por jogo Ou mais Se eu não tô enganado É contra o Havaí O Havaí Não que seja nosso Time morto Mas poxa Chegou na final aí Do Mineiro Que não é um campeonato fácil Quem é mineiro sabe disso Foi difícil a final Então é isso aí Ricardo Oliveira Vai ser o nosso capitão aí Mas obviamente Se eu quisesse colocar Em outras pessoas Colocaria aí No Ione Gonçalves Também colocaria aí No Bruno Guimarães Que tá pontuando Muito ultimamente Pontuando muito Se fosse se contar E eu acho que já falei Pra caramba pessoal É isso Deixa teu like No nosso primeiro vídeo De Cartola FC Rodada 1 De 2019 Vai ser muito bacana Ter a companhia de vocês Nas 37 rodadas Que ainda vão restar A gente vai ter um vídeo De atualização Na sexta-feira E a live no sábado E também temos As redes sociais Pra sempre ficar comentando Se tem algumas mudanças No time Então segue nós em tudo É muito fácil Procura por Afinco Em qualquer coisa Afinco Que é o meu Sneak Qual de nome Não sei falar Mas eu acho que é isso aí Quero que você comenta Aqui embaixo tá pessoal Tudo que eu pedi E também o seu capitão Comenta quem que vai ser O capitão Na rodada 1 Um grande abraço Luiz Um beijo no coração De todos vocês Se inscreva Deixe teu like Sabedoria sempre Com a corujinha E até Nosso próximo vídeo Eu acho que é isso E se você gostou Deixe o like Inscreva-se agora E também clica no geninho Pra sempre ser notificado Quando tem algo novo Redes sociais É tudo Afinco Procura que tu vai me achar Tamo junto Um grande abraço Do Luiz Um beijo no coração De todos vocês E até O próximo vídeo